Eu não venci essa eleição, eu sobrevivi nessa eleição que foi marcada por uma eleição em que não interessa quem você é, não interessa qual o trabalho que você apresentou, não interessa se você usa fundo, se você não usa fundo, não interessa se você é ficha limpa, se você não é ficha limpa, o que interessa é se você tá com Lula, se você tá com Bolsonaro. Este meu segundo mandato será o meu último mandato se o Movimento Brasil Livre não tiver candidato à presidência da República em 2026. Pessoal, primeiro, muito obrigado por vocês terem vindo pra cá. Eu quero dizer pra vocês que esse foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Obrigado. Esse foi um dos anos mais difíceis porque a gente passou por uma eleição em que eu vi todo mundo trabalhando muito, eu vi o Guto, a Amanda, o Beraldo, o Renato, todo mundo trabalhando muito, desenvolvendo muito as suas propostas, dando o máximo de si pra vencer a eleição, e ainda assim, gente que trabalhou muito menos, gente muito mais despreparada, gente muito mais desqualificada, vencendo as eleições no lugar de quem trabalhou mais, de quem se dedicou mais, de quem estudou mais, de quem mostrou mais resultado pro país do que muitos oportunistas que se elegeram. E isso me deixou no dia da eleição, quem estava presente aqui da militância, absolutamente destruído pelo sentimento de injustiça, de ver que mais uma vez, mesmo dando resultado, mesmo trabalhando, mesmo fazendo mais, mesmo apresentando mais projetos aprovados, mesmo com gente fazendo mais sem mandato do que muita gente com mandato, ainda assim a gente viu quadros nossos perdendo as eleições, mas que vão, eu não tenho a menor dúvida, assumir no ano que vem essas cadeiras na Assembleia Legislativa, mas infelizmente o que a gente viu foi que nessa eleição, eu não venci essa eleição, eu sobrevivi nessa eleição, que foi marcada por uma eleição em que você sobreviveria, ou você se daria bem, ou você venceria, não se você mostrasse trabalho, não se você mostrasse competência, mas se você colasse em cima de algum projeto de presidência da República, seja de Lula ou seja do Bolsonaro. Não interessa quem você é, o que interessa é se você está com o Lula, se você está com o Bolsonaro. Não interessa qual o trabalho que você apresentou, o que interessa é se você está com o Lula, se você está com o Bolsonaro. Não interessa se você usa fundo, se você não usa fundo, não interessa se você é ficha limpa, se você não é ficha limpa, o que interessa é se você está com o Lula, se você está com o Bolsonaro. Eu vi a frustração, eu vivi a frustração mais uma vez de 2014 e de 2018 em 2022. E qual foi a frustração que eu tive em 2014? Em 2014, perdão, em 2018. Em 2018 a frustração foi de a gente ter feito todo o trabalho que a gente fez, ter organizado as maiores manifestações da história do país para derrubar o governo mais criminoso da história do país, ter feito a caminhada de São Paulo até Brasília, ter sido atropelado por um militante do MST, ter sido sabotado pelo Aécio, que não queria que o impeachment acontecesse, que é para deixar a Dilma sangrar até as eleições virem de novo e ele ter uma eleição fácil em 2022, ter passado por um acampamento em frente ao Congresso Nacional, apanhado da polícia legislativa, que hoje me chama de excelência, dentro do Congresso Nacional para nos expulsar na frente do Congresso, que a gente estava pressionando pelo acolhimento do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e tudo isso caiu no colo de um oportunista que não fez nada para que o impeachment acontecesse, que foi o Bolsonaro, que o máximo que ele fazia era aparecer na foto, e durante todo o período que a gente estava lutando para fazer uma oposição verdadeira ao PT, o Bolsonaro passava o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro fazendo campanha com a sua cota parlamentar. E eu vi exatamente a mesma coisa acontecendo em 2022. Todo o trabalho que a gente fez caindo no colo de oportunista, e eu não quero viver isso nunca mais na minha vida. E é por isso que nesse Congresso eu acho absolutamente fundamental, nós vamos ter os grupos de trabalho aqui para discutir a nossa linha política, vamos ter o grupo de trabalho aqui para discutir a nossa linha econômica, vamos ter o nosso grupo de trabalho aqui para discutir a nossa linha de comunicação, mas para mim é fundamental, e eu sei que eu estou até aqui, Renan, Pedro, olha que fofinha, tudo bem? Eu sei que eu estou sendo precoce aqui, Renan, Pedro, Alexandre, eu sei que estou sendo precoce em falar, mas eu acho fundamental que nós saiamos deste Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, com um novo Movimento Brasil Livre, que nunca mais vai deixar de disputar uma eleição majoritária. Nós sempre teremos... sempre teremos... em 2024 vamos ter candidato a prefeito em capitais e interiores, em 2026 vamos ter candidatos a governos estaduais, não só em São Paulo, em outros estados também, e precisamos, necessitamos, e eu digo aqui para vocês, meus caros colegas fundadores, este meu segundo mandato será o meu último mandato se o Movimento Brasil Livre não tiver candidato à presidência da República em 2026. Nós precisamos ter candidato à presidência da República. Nós não podemos mais ficar reféns do projeto de oportunista nenhum. eu tive vergonha de assistir um debate presidencial no segundo turno das eleições em que, em determinado momento, o Bolsonaro fala tão confuso que ele chega, não, porque o Lula e o PT querem dividir a sociedade entre héteros contra homens. Em determinado momento do debate em que o sujeito vai tentar falar, não, porque eu quero apoiar o projeto do... O sujeito foi incapaz de falar o nome dos países em que ele ia querer fazer uma aliança porque ele precisava raciocinar. Bom, até que ponto de ditadura eu posso falar aqui publicamente no debate para não pegar mal? Um debate presidencial no segundo turno em que você deveria ter a discussão sobre como enfrentar a pior crise econômica da história do nosso país que a gente vai enfrentar durante os próximos quatro anos porque um já alugou um rombo de 220 bilhões de reais furando o teto. O outro já disse que vai furar o teto no ano que vem com mais de 200 bilhões de reais. A gente está com um rombo de mais de 400 bilhões de reais e a solução de todos os... Quer dizer, não são nem mais candidatos. E a solução agora do presidente eleito é fazer mais dívida, é ter mais inflação, é ter mais taxas de juros. E aí qual que é a grande discussão do debate? Candidato, você já usou Viagra? Gente, pelo amor de Deus, eu me recuso a participar de uma eleição, a disputar uma eleição para deputado federal ou para qualquer outro cargo não tendo um candidato majoritário, não tendo um candidato à presidência da república porque nós precisamos colher os frutos do nosso trabalho. Não basta a gente ser melhor, não basta a gente fazer a melhor oposição porque quem mais fez oposição ao petismo e ao bolsonarismo durante os últimos quatro anos fomos nós. Quem estava lá para obstruir, até de madrugada, PEC, kamikaze, PEC da impunidade, PEC da vingança, eu estava lá. E eu tenho um defeito, que é um defeito de descendente de japonês, que é de trabalhar muito e falar pouco sobre o próprio trabalho. Mas eu cansei de ver gente tomando mérito pelo meu trabalho e governando o país e ganhando a eleição com base no mérito do meu trabalho enquanto os meus apoiadores e a minha militância estão sofrendo na rua, estão lutando por todos nós e pelo nosso país enquanto o nosso movimento está se sacrificando, está se sacrificando as próprias vidas pessoais, está se sacrificando a própria sanidade mental, enquanto eu estou tomando três frontal pela manhã todo dia para ver filho da puta roubar o mérito do nosso trabalho. Então agora vamos falar assim com muita convicção e com muito orgulho do resultado do nosso trabalho. Chega de ter oportunista sequestrando as nossas pautas. Nós somos a oposição ao PT. Nós fomos a pé de São Paulo até Brasília protocolar o pedido de impeachment. Nós fomos tirar foto com o Eduardo Cunha para protocolar o pedido de impeachment e depois apanhar da imprensa, depois apanhar das esquerdas dizendo que a gente estava se aliando com o corrupto quando na verdade a gente estava querendo derrubar o governo mais corrupto da história. Nós estivemos lá enquanto eles sempre tiveram com medo, sempre faziam política com um shortinho assim, ai não, eu vou entrar um pouco aqui, meio sem me sujar aqui. Não, meu amigo, está tudo sujo e você precisa entrar lá e não você se sujar, mas você precisa limpar aquele negócio e para limpar o negócio você precisa ir de butina, você precisa levar o alvejante, você precisa estar na linha de frente e você precisa ter gente que dê o respaldo para o seu trabalho porque política se faz com pessoas, além de ideias se faz com pessoas. Se você não tem gente com fibra moral, quem não se sente envergonhado de ver um Sérgio Moro do lado do Ciro Nogueira assessorando o Bolsonaro num debate presidencial? Um sujeito que julgou a Operação Lava Jato do lado de um réu por corrupção e por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato fazendo assessoria de imprensa para um cara que chamou ele de comunista. Eu não quero estar ao lado de gente que tem a espinha de geleia, eu não quero mais apoiar o nome de fora, que a qualquer momento pode fazer uma cagada, pode trair os nossos valores, pode trair os nossos ideais, pode dar um cavalo de pau para garantir um carguinho e deixar a gente na mão. Eu não quero mais estar na mão do projeto de ninguém, eu quero ter o nosso próprio projeto. Porque como o Renan já falou, como o Arthur já falou, nós já provamos o nosso valor. Nós já provamos o nosso valor. Agora está no momento de a gente assumir as posições de comando com base no trabalho que nós temos o mérito de ter feito. Então, meus amigos, o recado que eu quero, e eu vou falar mais vezes aqui com vocês neste Congresso, mas o recado que eu já quero que fique de início neste Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre para vocês, é de que ou a gente está aqui para construir a história, ou a gente está aqui para, como dizia o Churchill, a história ser gentil com a gente, porque somos nós que iremos escrevê-la, ou, meus amigos, a gente vai para casa. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.